Renda de Bilbo é a renda característica de Peniche, pois foi a cultura portuguesa que veio parar no Brasil. E, Helena, deixa eu dizer, eu aprendi a fazer renda de Bilbo, eu sou rendeiro. Já fiz uma blusa masculina, na verdade eu fiz três. Eu desenhei o modelo e fiz, sabe? Olha, aprendi com uma senhorinha chamada Vó Maria, lá na Vila de Ponta Negra, em Natal. Olha que beleza esse cantinho. A gente chama Jardin Dandor, que foi a pessoa que nos deu os coqueiros. Eles já estavam protando na época e a gente pediu e nos deu. Aí resolvemos fazer uma homenagem, né? A gente precisa ser agradecido, não é não? A renda de Bilbo, cultura portuguesa. Olha só, as piscinas. E energia solar para a noite. Olá, boa tarde. Daqui a pouco tem canjipa, viu? O Marlos fez, é... Mais tarde um pouquinho, lá. Perfeito, às 18 horas. Pode pegar a vontade. Uhum. Ok, dá uma... Mas já tem coisa ali já não? Não. Não vai chegar. Não, vai chegar. Não, vai chegar. É, mas a canjipa eu trago a coisa depois. É. 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 Não é legal. Obrigado. Eu também aprendi a fazer renda de Bilbo. E a Elina fazia, a Elina é rendeira. Que legal. Olé, mulher, rendeira. Aprendeu com a avó. E o Kiko aprendeu com a avó Maria, que é uma senhora muito conhecida aqui no Rio Grande Norte, lá na Vila de Ponta Negra. É. E ela é uma das rendeiras muito conhecidas. E antiga. E antiga lá de Natal. Ela é do tempo que a vila era isolada, né? A Vila de Ponta Negra é bem lá, bem no sopé do Morro do Careca. Hoje a cidade cresceu bastante. Mas ela é do tempo que pra sair lá da vila até o centro, se demorar, parece que era 15 dias. É, muita coisa. Porque era bem isolada. E eu, quando fazia renda lá com ela, né? Aprendendo, elas contavam, porque todas elas juntas, né? Elas contavam histórias lindas do lugar, né? Do Morro do Careca. Porque elas são uma vila de pescadores, né? Elas são filhas, né? Do pessoal de lá. Ah, sim. Se está quente por aqui. Hoje sim. Mas eu achei que fosse chover, viu? É, aqui o dia começou um pouco chuvoso. Mas foi rápido e abriu sol, né? É. Um bom sol. Agora a noite promete ser estiado. Também estiado, é. Pra gente mostrar um pouquinho. Ontem choveu bastante, não? Não, ontem foi um dia de sol. Foi. É, ontem foi um dia de sol. Antes de ontem que choveu bastante. Ontem choveu na hora de nada. Ei, eu estou fazendo essa pergunta pro Marlos, um, porque minha memória é ruim mesmo, viu? Eu nem sei direito que eu não sei. Eu acho que eu sei. Mas é porque eu não saí de casa. Parece ser difícil fazer. Parece ser difícil. A renda de bíblos, ela parecia difícil, viu? Mas é uma delícia. É muito legal, muito divertido. E mais divertido é escutar o plec, 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 plec. O meu é muito lento. Não sou rápido como elas. Plec. Plec. Plec, não é brincadeira. É um plec, plec. É um plec, plec. É um plec, plec. Não é plec, 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 plec. Esses plec, plec que estão falando, pra gente, pra pessoa que não conhece, é a madeirinha. É o bilro. É, são os bilros batendo. É bonito, é bem lúdico. Ei, Marlos, segura um pouco o seu aqui, que eu vou tirar a enquete, porque ter escrito me incomoda. Faltando a palavra, sabe? Que a pessoa... Assim, né? É. Porque a pessoa... É porque como você foi lá à frente e voltou, você passou automaticamente, passando uma internet pra outra. E ficou melhor. É porque ela é mais forte. É, aqui tava tão devagar. Agora tá simultâneo. Deixa eu ver onde é que desliga a enquete, gente. Também não sei, viu? Vou ter que deixar ela.